Olá, tudo bem? Sou Leandro, professor de Educação Física do Colégio São Luís, há 18 anos, com muito orgulho e sabendo que eu tenho que reconhecer e agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de conviver com esses alunos, com as famílias, com todos aqueles que contribuem para o dia a dia desta grande comunidade que é o Colégio São Luís. Ao longo desses 18 anos, eu venho percebendo que o que vale para a vida dos nossos alunos é valorizar discussões a respeito de todo o âmbito esportivo, corporal, principalmente de hábitos saudáveis. Isso me garante uma satisfação profissional imensa, que eu estou no lugar certo, que eu posso contribuir, que eu posso ouvi-los, que eu posso ajudá-los. Legenda Adriana Zanotto